Vamos especificar os critérios de divisibilidade dos números naturais de 2 até 12. Esses critérios são regras práticas que nos permitem determinar rapidamente se um número é divisível por outro sem realizar a divisão completa. Por exemplo, um número é divisível por 2 se seu último dígito for par e por 5 se terminar em 0 ou 5. Então, aqui você já tem, já adiantei para você aí duas regras de divisibilidade, as duas mais conhecidas por 2 e por 5. Essas regras, quando entendidas e aplicadas corretamente, podem significativamente acelerar a manipulação de grandes números e soluções de equações. Então, vamos lá. O primeiro, divisibilidade por 2. Todo número real será divisível por 2 quando o seu último algarismo for um número par. Então, por exemplo, 1.020, 42, 54, 45.698 são todos números divisíveis por 2 porque são pares. Mas, em compensação, por exemplo, vamos escrever um número aqui. 1.093 não é divisível por 2. Por quê? Porque 3 não é um número par. Então, bem simplesinho, divisibilidade por 2. Divisibilidade por 3. Todo número será divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, o número 42.048 é divisível por 3. Por quê? Vamos pegar os algarismos e somar. 4 mais 2 dá 6, mais 0 continua dando 6, mais 4 aqui deu 10, mais 8 dá 18. E 18 a gente sabe que é um número divisível por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Tá bom? Então, como a soma dos algarismos é um número divisível por 3, então, o número 42.048 é divisível por 3. Vamos falar sobre a divisibilidade por 4. Quando um número é divisível por 4? Todo número será divisível por 4 somente quando terminar em 0, 0 ou seus dois últimos algarismos formem um número divisível por 4. Como exemplo, temos os números 1.436. Perceba que no número 1.436, os dois últimos algarismos formam o número 36, que a gente sabe que é divisível por 4. Já o número 1.200 também é divisível por 4 porque ele termina com dois algarismos 0. Tá? Então, esse é o critério de divisibilidade por 4. A divisibilidade por 5, um dos mais famosos, nos diz que todo número será divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Então, por exemplo, 3.825 é divisível por 5 porque termina em 5 e 720 também é divisível por 5 porque termina em 0. Porém, eu posso te afirmar que números como 722 e 3.827 não são números divisíveis por 5 porque eles não terminam nem em 0 ou em 5. Tudo bem? Quando um número é divisível por 6, todo número será divisível por 6 somente quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, por exemplo, 510 é um número divisível por 6. Por quê? Porque é um número par, então é divisível por 2. E se você somar os dois números, 5, os algarismos, desculpa, 5 mais 1 mais 0 é 6, que é divisível por 3. Então, 510 é um número divisível por 6. Quanto dá essa divisão? 510 dividido por 6. Bom, 5 é menor que 6, então vamos aqui no 51. O número mais próximo de 51 é o 8 vezes 6, que dá 48. 51 menos 48 sobra resto 3, desce o 0, 30. 5 vezes 6 dá 30. Vamos colocar um negativo aqui também. E, então, temos resto 0. Então, 510 dividido por 6 é igual a 85. Agora, vamos falar sobre um dos critérios de divisibilidade mais interessantes que tem, que é a divisibilidade por 7. Quando um número será divisível por 7? O número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo subtraído do número 100, o último algarismo, resulta em um número divisível por 7. Se a diferença ainda é grande, repetimos o processo até verificar a divisão por 7. E, para exemplificar, nós vamos verificar a divisibilidade por 7 do número 165.928. Então, vamos lá. O que a divisibilidade por 7 me diz? Vamos pegar o dobro do último algarismo, o último algarismo 8. Então, o dobro 16. Vamos tirar esse último algarismo e fazer 16.592 menos 16. Então, está aqui, 16.592, subtraído de 16 me dá 16.576. Esse número ainda é um número grande. Ainda não dá para saber se ele é divisível por 7 ou não. Então, a gente pode repetir o processo. Pego o último algarismo, o dobro dele é 12, vou tirar. Então, eu fico com 1657 menos 12, que vai me dar 1645. Eu, particularmente, ainda não consigo saber se esse número é divisível por 7. Você poderia fazer a divisão agora, porque já é um número relativamente pequeno. Mas eu posso aplicar ainda mais uma vez o processo. Então, aqui, 5, o dobro é 10, vou tirar o 5, vou fazer 164 menos 10 e vou encontrar 154. Aqui já era factível verificar se dá para dividir por 7, mas eu posso repetir o processo. 4 vezes 2 dá 8, 15 menos 8 dá 7. Opa! Aqui fica fácil, hein? Obviamente, 7 é divisível por 7, então eu posso concluir que o número 165.928 é divisível por 7. Está vendo como é interessante esse critério de divisibilidade por 7? Se lembrava dele? Divisibilidade por 8. Todo número será divisível por 8 somente quando terminar em 3 zeros, ou for divisível por 8 o número formado pelos algarismos da unidade, dezena e centena desse número. Então, por exemplo, 1.000 é divisível por 8 porque termina em 3 zeros. 2.480 também é divisível por 8 por quê? Porque 480 é um número divisível por 8. Como que eu sei disso? Bom, 480 é igual a 8 vezes 60, ou 4 vezes 120. Tudo bem? Então, eu sei que esse número 2.480 é um número divisível por 8. A divisibilidade por 9, quando um número é divisível por 9, é muito parecido com a divisibilidade por 3. O número será divisível por 9 somente quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, o número 6.246. Bom, a soma dos valores absolutos é 6 mais 2 mais 4 mais 8. Aqui na soma tem um errinho, né? Aqui é 6, não é 8, tá? Agora sim. 6 mais 4 dá 10. 2 mais 6 dá 8. Soma do tudo dá 18. E 18 é um número divisível por 9, né? 18 dividido por 9 é 2. Então, eu posso concluir que 6.246 é um número divisível por 9, tá bom? A divisibilidade por 10 também é uma das mais conhecidas. Todo número será divisível por 10 somente quando o número terminar em 0. 100, 1.000, 1.000, né? Então, sempre que terminar por 50, 60, 500, 600, tá? Todos esses números que terminam em 0 são divisíveis por 10. Outro que é muito interessante é a divisibilidade por 11. O número será divisível por 11 somente quando forem iguais as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e par ou a diferença entre a maior e a menor soma for divisível por 11. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu número, vai pegar os algarismos que estão nas posições ímpares e os algarismos que estão nas posições pares, tá? Se a soma for igual em valor absoluto, então ele é divisível por 11. Bom, se for diferente, mas ainda assim a subtração do maior pelo menor for divisível por 11, então esse número é divisível por 11. Vamos dar um exemplo. Considerar aqui o número 82.819. Esse número é divisível por 11. Por quê? Porque a soma dos algarismos de ordem par, ó, aqui você tem ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, a soma dos algarismos de ordem par é 1 mais 2, que é 3. Já a de ordem ímpar é 8 mais 8 mais 9, que é 25. Eles não são iguais. Mas se você fizer 25 menos 3, você obtém 22. Como 22 dividível por 11 é igual a 2, a gente pode afirmar que 82.819 é um número divisível por 11. Então, é assim que a gente verifica se um número é ou não divisível por 11. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilha com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar em uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix, com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando de Matemática Básica, o link do nosso curso está aí. Então, era isso. Abraços e até a próxima. Obrigado. Obrigado.